Música 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 Vamos Domenico Música 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 o que é que quer que você tenha gostado de fazer. Por que é que queres que você tenha gostado? Por que você tenha gostado de usar a marca? Por exemplo, ele não deve usar a marca, mas ele tem que usar uma lilação com toda a marca. Bom, você quer ver! Aqui está o mundo. A cara que eu acho que o amor de mim está na minha vida. Por que você não quer dizer que você não quer dizer que ele não quer dizer que o amor é que você não quer dizer que o amor. Por que te vá se ver? Eu sou um filho clara! Você teria que se divertir antes que você gostaria. Você já vai se repassar com seus filhos hoje. Você não acha que sua mãe change. Você deve te derrubar. Você está門 com todos os dias depois da malha. Ela não está. Estamos na Elohim em louvores! Talvez ela seja eu. A gente tem uma olhada. Eu acho que vocês têm uma hora de fazer isso em nosso respeito. Vocês têm uma alternativa. Vocês têm uma反idade de um espírito. Essa é a questão. Essa é a mesma coisa. O Exército juíze e quem me convocou. O Exército, o Exército J報a e a Comorra o todo. As pessoas, eles estão assustando o Enquanto, os espereiros que estão assustando o Enquanto, os após nós não são assustados o Enquanto, eles estão assustando o Enquanto, eles estão assustando o Enquanto, eles estão assustando o Enquanto, e não conseguimos experimentar. Não há um trabalho na verdade. Mas o povo já fazia o espírito. Apenas que o povo não tinha sido se alimentado. O povo já fazia o que o povo não tinha sido se alimentado. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. dosis amas bachimter imamu maluku kini nukuma haka mazahabari imamu maluku miki ama idansha anye kama yuru wana akwewata masala achiki takari mutinchu mwanyi kutakari haju mwanyi kutakari mutinchu mwazu tuana shikaa apataa uru mazahaba duomo itaara mazahaba sabanu mazahaba wajama silimi Rahamani O que ele disse 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 Essa é a palavra. Mas o doutor que o Edwin sabe o que ela quer dizer. Não tem certeza que o Edwin sabe. A Edwin sabe que pode dizer o que ela quer dizer ali mesmo, está sempre a gente, não tem certeza que o Edwin sabe o que não tem. Não tem certeza que o Edwin sabe se espere que as Edwin sabe. A Edwin sabe que o Edwin sabe que se espere. Eu vivo aqui. Não há nada que eu falarei, tem nada que eu falarei, Deus te abençoe. A minha liberdade é um prazer, mas eu não vou trazer mais um prazer. Então, eu estou aqui o que não precisa fazer um prazer e eu não vou falar muito. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Porque você tem que trazer isso aqui. Isso é isso. Isso é uma hora que você faz aqui. Isso é uma hora que você faz isso também. Isso significa que você vai fazer isso. Não é que você goste de dizer que você goste de dizer que você goste de dizer. O que vocês viram? Tem todo o que tá mais no altar? Não vai. Ele já tá no final de 4 em que a answers, ele já tá no final de 4 em que isso aumenta, o que realmente é. É só ele que nos conhecemos um saldo, ele já tá atendo a nossa vida. Mas todos os nossos chamberlains, todos os nossos ministros do nosso. vocês gostam de ser aqui então acontece eles não estarem assim os test comes afters e o tratamos da One Danejwa que quando é Dance hoje vy感ou Lamento triste a minha vida é muito feliz. Então, as pessoas que estão falando, vocês já estão falando do que eu não me aceita. Eu não sei. 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 Deu também não. ... Eu não sei. Eu não sei. Algum 최 gruppe de pessoas... Mas isso também pode serixonado... ... ... ... o homem que Europeans não conhe来了 Deus não conseguiu ver como isso cyальном amor imam começou, volta a lei que ele fazia, por qualquer do homem que ele não conhecia ele não percebe com objetos mas dicas, eles سão ver quando vocês começaram a여� kits eles devem sentir que quem護 eles ainda não conseguem E o que você não sabe? Você não sabe se fazer com o mesmo? O que é que o Aboe é o vai me ajudar a falar Ele disse que ele disse que ele disse que em Pai ele não sabia se que ele ia lhe disse que ele tinha e disse que ele disse que ele disse que o Aboe Hãi pata, ya bama, mupata, aka masalara ilumina, munga, nita. Ataula mata auli. Ataula mata auli. Tadada, jikinta, koda, akoi chiki, nazina. Imama abu, hanipata. Seda o seiji. Shiana ganu, intana da chiki. Zatula mata auli. A, ah, zatula mata auli. Ama, intana da chiki, intana idda, zatula mata auli. Ama, intana da chiki, zatula mata auli. Yawa abunda, yiki, usuruwa kada intana da chiki, tatari kamara, inda, ermu tatari ya da mjinta. Ya kawada li, lense, ichi, luo kachinda aki, nyagi. Ana, kamu kuyangu, awajangyagi. Kumakadara cheta yagi, bayini. Se, yechi, anamu, salamu, salama, ya hana. Idankaji kakamu, kuyangaku, akaji, yagi, kachiu, gani, maru, kuyangaku. Kasa, imeta da chiki, kitu, karake, dakatara, da itaduwa, nanchiki. Shire, akichuwa, wani ya ibarruwa, akanyabanyar wani. Wani ya ibarruwa, akanshukar wani. Anabia hana. Awana, nason, hadisi, maa, akache, yaku, sate, yila, anahaga, mutumundi ya ayikata haka. Abuha, nipata, iki, takarra, rawa. Dankada, ayarda, Anay, awana, di chiki, ya za mamuji niyajigarita. Hama, iki, chua, tu, ay, nantinda, anghana, nabawa, nabawa, baywa, nan, de itaduwa, di 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 hata, natani, nasani. Tua, akana, ijie, ya ibarruwa, akanyabanya, wani, inaga, wani, inaga, wani, iki, kumana, haramu. Anchuta, nganasaba, di nasaba. Ba, san, wana, nchikinda, taduwa, di shi, abayad, di shi, kuma, ina, karapar, muni, inda, akazoba, masaya, ina, karapar, abanchi, bayangu, dashangwana, nikumwana, nikumwana, iki. To, wana, akagudashi, yaka, iki. Amma, umma, kudubada, anawusala, salama, yala, minchi. Ma, tar, mutin, tana, gidansa. Ana, jiko, tana, ayikata, lalata. Ichi, azonade, etatana, ayikata, lalata. Tu, deng, wana, yaru, azonade, yaru, mu, tana, di shiki. Shih, suhukuma, ayba, zinesiki, ayikata, wana, zonade, mizina. Ana, sauradiena, ana, gani, wana, zonade, mizina. So, wana, haka, ni, patawa, patawa. Wana, da, abanda, napada. Ida, mwanda, iki, wali, mina, ina, dhuba, letitapai. Ida, dhuba, mulukul marami, min, adilat al-hakami, imam al-azgalani. Eki, na. Sane, iji, dhuwa, pikuhu, wawasunna. Ndi, dhuwa, pikuhu, wawasunna, duwa, na, abanda, na, fada. Inshallah, hu, muzi, geni. To, Allah, shikapa, tamala, anada, tambaya. Yanzi, msali, tanada, jiki. Mishiki, dani, nawa, ayikata, nansa, nyukukuma, damwan, chandini. Wanan, da, kwa, iku, wawasunna, kwa, 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 kwa. Ida, wan, chandini, chikintang, ba, tan, sabani. Sabo, da, mamuseni ba, wan, chandini, chikintang, ba, tan, sabani. Sabo, da, mamuseni ba, kaita, adilu, musilinchi. Si, aciwa, na, wan, chiki. Si, aci, aci, aadokit, dan, saa, kaya masa. Aywa, tan, sabani. Aywa, tan, sabani, nasa. Kajara, adilu, musilinchi, taamu, chaiza, na, Baba, abende, hata, shidishi. Wana kalambadana kifara, mshuhuli, hachi, achi, achi, en, agi, musilinchi, kuwa, ya santa. Baba, abende, hata, ya, ubenda aka, isama, da, tanasa, Hanyari, iska, nji, chigi, ni, basali. Wanan, ubamba, ubansa, wani. Amai, ito, uwada, tuk, dhukiesya, atchikintang, chikinta, ya, sunansa, awajanta, benta. Não, 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 não. Quando você escolhe, você deve ser tão fortes. Se você quiser, você deixa cada um boiado, se você pode nos entender e a todas. Se você não quiser te wunderbar. Se você degas, podes te derrubar. Quando você faz isso, você precisa de você. Se você quer o homem e fazer uma mulher de Deus. Você quer fazer esta que te play? Como você quer o homem e ela fará? Você quer que ela não tenha essa que eu. A pena que você tenha seu coração, você tenha que se abençoe para você. O que você tenha que se abençoe, a uma doença. Apesar é que você tenha que se abençoe. Você tenha que se abençoe e que se abençoe. Então eu te abençoe seu coração. Eu te abençoe, você pode me dar uma coisa com certeza. Você tem uma pessoa que tem a se abençoe. Você tem uma mulher que está com a mulher. Não se torna. E na verdade, não se torna. Pensemos que o povo é tão grande que Deus te abençoe. Porque Deus te abençoe se torna o caminho se torna o caminho para você. Não se torna o caminho. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Deixa eu te chamar. Essa é a sua vida. Eu não sei. Esse cara é o seu corpo. Ele disse que você conhece. Você está para toma franca. Não é uma coisa que se atende, mas não é uma coisa que se aplica a sua vida, mas não é uma coisa que se lembra. Quando a gente percebeu, ele não se encontra. Ele não se encontra, ele não se encontra. o 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